Fala galera, beleza? Aqui que tá falando o Fax aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês, estamos hoje aqui novamente jogando Pixelmon na Lenda dos Campeões, exatamente, onde hoje? Hoje é o dia, hoje é o dia que vamos procurar o nosso primeiro lendário, né, como eu disse no último vídeo, tá liberado, a galera já tá pegando, e mano, também quero, também quero lendário, também quero, entendeu? E hoje é o dia que a gente vai procurar os Pokémon lendários, mano, e o que eu vou fazer de diferente pra procurar o Pokémon lendário? Na verdade, a gente já tem um garantido, eu não mostrei pra vocês, mas eu já achei um templo do Moltres, o templo do Moltres é um templo que você encontra no bioma de mesa, tá ligado? Eu mostrei pra vocês os primeiros episódios, né, quando eu tava treinando o Metagross, ou procurando o Metagross, a gente achou uns templos que os outros jogadores daqui da série tinham achado, só que depois disso eu achei o meu também, entendeu? Então tá lá, guardadinho pra mim Mas como é que a gente faz pra ativar esse templo, né, cara? A gente precisa criar um item chamado Orb of não sei das quantas, que a gente cria desta forma assim, a gente precisa pegar uma Orb, aquelas Orbs normalzinhas que a gente dropa dos bichos, tá ligado? Aqui, esta aqui, eu tenho bastante, que é esta Orb aqui, normal, você dropa isso aqui de boss, não é tão difícil assim, tá vendo que eu tenho 5, eu já usei algumas até E a gente vai dar uma Firestone, 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 Fearstone, aqui, será? Waterstone, Miracle Seed, Firestone, exatamente, isso aqui, Firestone, a gente mistura os dois, pau, pau E a gente tem aqui, uma Orbit of the Fire Souls, só que acontece, essa Orbit aqui, ela tá vazia, entendeu? E como é que a gente faz pra encher ela? A gente vai ter que matar 375 Pokémons, se nocautear, na verdade, né? Porque no Pokémon a gente não mata ninguém, a gente só nocautei, então a gente vai vir aqui, vamos ver, vamos testar, ver se funciona Pokémon de batalha Aqui, o Hammer Army nele, pau, 1, Hammer, Red Boat, Firestone, de novo, não, e pode ser Pokémon de qualquer tipo, tá? Não precisa ser Pokémon de fogo necessariamente, porque a gente tá fazendo uma Orbit coisa de fogo Então a gente matou 3 aqui, vamos dar uma olhada 375, não, não conta, não acredito, não acredito, peraí, vamos matar a Arbok aqui, Arbok, Arbok, errei Vamos ver aqui, essa aqui tem que contar, né? Beleza, deixa eu ver Ah, agora sim, com batalha não conta, entendeu? Tem que ser Pokémon mesmo Ou seja, a gente vai ter que matar Pokémon a rodo, tá ligado? A rodo Aí quando encher essa Orbit com as almas de 375 Pokémons A gente vai lá e coloca ela na Shrine, que é aquele miolo que tem o negócio E vai aparecer o Moltres, consequentemente Só que o que acontece? E é certeza a gente pegar o Moltres? Nha, entendeu? Não é certeza Porque a gente, quer dizer, pode ser uma certeza, né? A gente tem que usar os artifícios máximos aí pra gente não nocautear o Moltres, entendeu? E o que a gente vai fazer? Eu vou utilizar dessa vez aqui também uma Pokébola diferente A gente vai utilizar aqui uma bola chamada Timerball A Timerball, o que ela faz? O que ela é boa em relação às outras, né? É tipo assim, ela quanto mais turno passa, mais fácil fica de pegar o Pokémon, entendeu? Ou seja, esses Pokémons lendários que a gente fica lá, pau, bate, aí ele não morre Aí tem que tentar pegar, aí não pega, aí vai, passa outro turno, e 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 trocentos turnos, e um milhão de turnos E assim vai, quanto mais turno passa, a Timerball é mais eficiente Então pra pegar o Pokémon lendário ela é muito boa E a segunda bola que a gente tem é a famosa e grandiosa, que todo mundo conhece, Masterball Exatamente, Masterball é garantido, você joga babal, pegou, já era E a gente vai levar o Masterball também Só que uma outra coisa que é importante eu levar Vamos levar pote e vamos levar revive Por causa do seguinte Vai que o Moltres nocauteia alguém, entendeu? O que não é muito difícil Porque o Moltres lendário e tal Vai que ele nocauteia um, dois, três, quatro, cinco Aí ferrou, né? Eu não posso nocautear seis Senão ele some Então a gente vai ter que reviver alguém, entendeu? E uma terceira coisa Não adianta nada eu ter Pokébola se eu nocautear meus Pokémons assim que eu começar, né? Então é interessante a gente pegar aqui um Pokémon Pra conseguir dar o dano nele A galera fala muito pra mim Ah, pega o Ivysauro e tal Os Ivysauro é uma boa saída, tá ligado? Porque o Ivysauro tem um ataque chamado Poison Powder Entendeu? E o Poison Powder a gente consegue pôr um Pokémon pra dormir E a gente tem um outro ataque que a gente pode ensinar Eu vou deixar a Milotic aqui por enquanto Deixa eu jogar a Milotic no lugar que deveria Porque senão eu não acho que os Pokémons depois Deixa eu ver o Milotic aqui A gente vai colocar um ataque nele que chama Falsweep Se ele aceitar, lógico, né? Se ele aceitar, melhor O que o Falsweep faz? O Falsweep ele dá dano, mas ele não nocauteia o Pokémon nunca Ele faz o Pokémon ficar com um de vida, tá ligado? Então é um dos melhores ataques pra gente conseguir colocar aqui no Pokémon Que vai tentar pegar outro Pokémon, entendeu? Porque a gente dá certeza de não derrubar o Pokémon Dragon Breath Onde tem Dragon Breath aqui? Eu nem sabia Falsweep, Falsweep, Falsweep Falsweep Não Eu tenho quase certeza que eu tenho Falsweep aqui Low Sweep Só vou ter passado a galera dando risada de mim já, me xingando Ah, passou ali, seu burro, idiota Animal, cabeçudo Não tem, acho Será que não tem o Falsweep? Ferrou, galera Não tem Falsweep, entendeu? Ou seja, vai Venossauro mesmo na fita e com coisa Eu não sei ainda se eu vou usar o próprio Venossauro Ou eu posso usar o Jouton também Porque o Jouton tem o Paralyze Ele tem o Thunder Wave Que paralisa o Pokémon também Então vamos fazer o seguinte Vamos deixar o nosso Venossauro aqui por enquanto Qualquer coisa a gente pega pra opar ele também Que não vai demorar muito Pra evoluir pro Venossauro E vamos manter a Milotic aqui por enquanto Porque a Milotic também é um ótimo Pokémon pra ter Porque ela tem... Ela é um Tancão, entendeu? Somente o Moltsus, que é Pokémon de Fogo e Special Attack Ela vai aguentar porrada pra caramba, entendeu? E o que a gente vai fazer agora? A gente vai correr atrás dos Pokémon, né, cara? E vamos torcer O que acontece? Tá spawnando um raro lendário no seu vídeo agora Antes não spawnava lendário Agora tá E existe uma chance da gente spawnar um lendário aí Enquanto a gente estiver também enchendo a Orb Se a gente spawnar, não precisa correr atrás do Moltsus E a gente deixa o Moltsus pro próximo episódio Se não spawnar, vamos lá rushar até o Moltsus E ser feliz Só esqueci de pegar mais as Master Balls, né? Só isso que faltou É, no Fox Só faltou isso Não esquece de ser alguma coisa menos importante, não? Então vamos lá Vamos começar a procurar esses bichão aí E vamos que vamos Beleza, galera Ó, eu vim aqui nas planícies de gelo Matar uns Pokémon E olha o que eu achei Ha, moleque! Achei o templo! O templo do Articuno, rapaz! Você acha que eu vim aqui por acaso? Não, eu sabia que eu achei o templo, entendeu? Achei o templo do Articuno que... Acho que ninguém tinha achado até agora Não sei Não sei se alguém achou ou não Mas esse aqui, galera É mil É mil E sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer a pedrinha do Articuno também Quem sabe? Eu acho que já... Acho que dá pra opar As duas juntas, entendeu? Não precisa ficar perdendo tempo fazendo do Moltsus e depois do Articuno Já que a gente tem dois templos Faz as duas ao mesmo tempo Entendeu? É muito interessante esse raciocínio, entendeu? Vou dar uma olhada aqui E vamos colocar aqui Nomear nosso templo, né, mano? Meu! Ahn... Nofaxo Nofaxo Opa! Isso aqui não tem nada Nofaxo E... Nofaxo Também a gente vai colocar aqui No nosso... Coisa aqui Olha quanto Vamos colocar um novo aqui Templo Articuno Agora eu vou pra minha casa De volta Pra gente fazer o que? Pra gente criar também a Orbe do Articuno Pra ver se a gente consegue Já upar as duas juntas Então seguindo a lógica A Orbe do Articuno Provavelmente a gente faz assim A gente faz uma Orbe of Frozen Souls Aqui... Deixa eu ver uma coisa Tem uma Orbe aqui? Flame Orbe Não é a mesma coisa Que triste E vamos testar aqui Pra ver se as duas Zupam igual Entendeu? Eu não sei se vai upar uma De cada vez Ou as duas Essa aqui 375 A outra 366 Eu quase nem upei, mano Não tava achando Pokémon Zicado Eu vou ficar por aqui mesmo Porque aqui aparece mais Pokémon Aparentemente Aqui aparece um monte Magikarp ali então Sucesso, tá ligado? Beleza 374 366 Ué, só enche uma? Ah não Ah não Ah não Só enche uma Que triste Se só enche uma então É o Articuno, né? Vamos pegar um outro zato Vamos pegar o Articuno Que é mais da hora Team Mystic aqui Hashtag Team Mystic Vamos pegar o Articuno Então começa tudo Outra vez Apesar que eu nem upei muito A outra Mas vai começar tudo de novo Entendeu? Tudo de novo Matar Pokémon Matar Pokémon Matar outro Pokémon E ir matando um milhão e meio De Pokémon A gente vai conseguir chegar No que a gente quer E as vezes o pano, galera A gente acha um negócio Meio cabuloso Assim, ó Tipo um Magikarp Pro teammate, tá ligado? 122, mano 122 Caraca Nossa, a hit kill do Juntil, mano Caraca Mas o Magikarp Foi mais rápido que eu Ganhei Milotic subiu de nível Uia Dark Pulse Venom Shock Rock Polish Chopper Berry Caraca, quanta coisa Não é bom E uma Pokébola Não menos o importante Uma Pokébola Exatamente Não serve pra Nada 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 Aqui, galera Eu tô opando pra ir de casa mesmo Porque tem um monte de Pokémon E a gente já foi Quase metade Quase metade Mano, é muito louro Demora muito isso aqui, velho Aí, tipo assim Aqui nesse laguinho, mano Eu não sei o que acontece nesse lago Porque esse lago é que nem o céu, tá ligado? Porque o céu também é outro lugar Que spawnam Pokémon pra raio Mas aqui nesse lago Começa sempre Ó, ó Ó o quanto junto ali Ó o quanto junto ali Eu só fico aqui, ó Jogando Bang 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 E assim vai, mano E assim vai Aqui já foi uns 30 já Só brincando aqui Já foi um monte Acabou o ataque Eu uso o outro É tudo Pokémon fraco Entendeu? Então tá dando a mesma Então a gente tá aqui No treinamento aqui Na correria Lembrando que isso aqui Não dá nem XP Nossa, isso aqui não dá nem XP Isso aqui é mais triste, né, cara? Ah, Nofax Mata os Poké Vai não treinar É que onde eu treino Eu ganho mais XP Matando Pokémon De outros treinadores Do que propriamente dito De Pokémon selvagem Entendeu? Então eu tô achando Que aqui vai ser mais rápido Ruxar esse negócio aí É É a vida Nem sempre a gente ganha, né? De vez em quando A gente tem que se ferrar aqui É Sofrendo com outra coisa Opa, normal Hum Vou ter que dar um Volt Switch Pra quem não sabe O que o Volt Switch faz Ele faz isso, ó Você troca de Pokémon, tá vendo? Aí você já ataca de novo Ó Flametower na cara Tá vendo? Beleza Que bonito Vocês vão vendo que vai enchendo A Orb mesmo, tá vendo? A Orb que ela tá vazia Tá ficando na metade já A Orb da Frozen Let it go Let it go É, mano É a vida Olha o que eu achei aqui, pessoal Um Golden Shine Bacana Deixa eu pegar aqui Quick Ball Dessa belezinha Vamos pegar ele aqui Que é bonito Aí, olha que beleza Mais um Shine pra coleção Tamo cheio de Shine mesmo Tá bonito Mais um pra coleção Ó Só pra dar um pedante pra vocês Faltam só Só 140 Entendeu? Tomou mais um tempinho ainda Galera Tá quase Olha isso aqui Só falta 10, mano Aí a Orb tá quase cheia Mano, demora muito, velho É muito Pokémon 370 Pokémon É muito Pokémon, velho Eu matei Pokémon Eu sou Pokémon Killer agora Caraca, velho É muito bicho, mano Nossa Quase duas horas aqui Só pra vocês terem noção Quase duas horas aqui Fazendo isso Mas fazer o que, né Vídeo pra vocês Tem que fazer, né Fazer o que? A vida é assim, né Vamos lá Deixa eu terminar aqui Agora tá acabando Só falta 10 Só pra vocês terem uma noçãozinha De como é isso Vamos lá Você também Falta quanto agora? Falta só 4 Cadê? Cadê? Olha, tem um Rapidete ali Rapidete Nível 48 Olha lá, Salamence Confio em você Dá um Stone Edge nele Uou Já era Acabou Acabou Deixa eu ver aqui Não Acabou o Pokémon Não, o negócio Falta 3 ainda Falta 3 O Magikarp aqui Opa, errei Para, quenta, Magikarp Boa Você 2 2 2 Olha lá, olha lá Olha lá Sucesso aqui Oudinho perdidão Dragão claw nele E vamos por último Vamos acabar com o estilo Acabar com aquele Electrode ali Olha lá Electrode nível 31 Vai tomar o Stone Edge na cara O The Orb is full Acabou Acabou Ah, moleque Acabou a Orb Finalmente Ah, finalmente Beleza Agora, galera É só ir lá Pegar o nosso amigo Articuno, né, cara Articuno O Articuno Que é um grande amigo meu Quer dizer, vai ser, né Então o que a gente vai fazer Eu já vou fazer o seguinte Eu vou vir aqui na minha backpack Tirar as Não As Masterbola Vou deixar ela aqui por enquanto Por causa de Vocês sabem, né Pegar um Pokémon Isso aqui eu também tenho que tirar Pegar um Pokémon lendário Eu nunca fiz Tem que ver como é que vai ser Quer dizer, eu nunca fiz No Pixelmon Tem que ver como é que vai ser Porque eu tô achando que Não vai adiantar muito Eu levar o O meu É... O meu Ivisauro Eu não pei ele, né Então... Nanofax! Você não pôr ele! Nanofax! Você não pôr, né? É, então Você não pôr ele É, então Eu não pei ele Isso é um problema Isso é um problema, né Vai levar É o único que tem Poison powder Quer dizer É... Sleep powder que eu tenho Eu tenho mais alguma coisa Que bota pra dormir aqui Tem não Tem não Pra botar pra dormir não Olha lá o Shine que a gente pegou Já peguei outra Magicarpa Shine Quarta Magicarpa Shine que eu pego já E mais um Goldinho Ah... Tem não Só tem... Hum... Butterfree Será que a Butterfree tem? Será que a Butterfree tem? Moves 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 Tá Ela não tem Porém Ela aprende Como ela aprende Existe um NPCzinha A galera ficou me criticando lá Que eu tirei o ataque lá Do recover Da Melote Galera Eu ainda acho que eu vou deixar Sem o recover Mas dá pra recuperar Entendeu? Então Não é de tudo mal O Montan tem aqui Ele conseguiu achar Desculpa o Montan Vai de sua casa assim Foi mal Que bonito Olha lá Ui caraca É... Que bonita a casa dele E tals Então Olha lá A gente vai fazer o seguinte A gente vai clicar nesse cara aqui E vai reaprender O ataque Sleep Powder Confuse Super Sonic Sai bem Eu vou tirar o Super Sonic Tá ligado? Porque o Super Sonic Não vai ajudar a gente Então a Butterfree Vai ser o nosso Pokémon De botar Botar Bichinho Pra dormir Bichinho Bichinho Vai dormir Bichinho Aí o que eu vou fazer Cara Eu sinceramente Não sei ainda É... Qual Pokémon Que eu vou usar Tá ligado? Porque mano Uma coisa É você jogar no Game Boy Quer dizer No 3DS Eu tenho uma aninha de falar Game Boy No 3DS Que você vai lá Dá aquele save Seu bolado E pá E você dá aquele save E tal Aí o que acontece Você vai lá Matei Você puta Matei né Matei Então matei Aí o que você faz Você vai Dá aquele... Nossa desligou mano Desligou o videogame aqui Desligou Aí você vai Ligou de novo Onde que tava No save Entendeu? Aqui Dá não Dá não Então tem que tomar Muito cuidado Para eu não matar Esse bicho Eu tô com medo De dar hitkill Nessa desgraça Entendeu? Porque meus Pokémon Estão um pouquinho For demais Entendeu? Eu tenho que ver Um bicho aqui Mais ou menos Nível baixo Porque se eu não me engano Ele deve sair No nível 50 Acredito eu Então eu tenho que pegar Uns Pokémon Nível mais ou menos 62 dá não 53 dá não Infernape Não é esse Infernape 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 Cadê meu Infernape? Tá aqui Bonitinho Vou jogar ele pra cá Bonitinho É Sinceramente Não sei Qual que é a melhor Estratégia Estou numa dúvida Cruel Aqui O que levar O que levar Talvez esse Niro King O Niro King Pode ser uma boa Saída Tá ligado? Deixa eu ver O que eu vou tirar Eu não vou tirar O Yvai Porque o Yvai Tem ataque de gelo O ataque de gelo Não é pra dar muito dano Ele tem ataque voador Também Que não é muito Pro dano Talvez eu comece Com o Yvai O Coisa Dentro daquele lutador Eu não quero tirar O Jouton Porque o Jouton É Ele Ele dá pra Paralisar o bicho Caso a prototrofia Não funcione A Milotic Contra o Pokémon de gelo Eu não sei se ela vai ser Muito útil Talvez Talvez Milotic Acho que vai ser Milotic mesmo Apesar que ela tem Special Defense alto E o Metagross Pokémon de gelo Também Ele tem vantagem Oh Dúvida Oh Dúvida O que eu faço? Salamence Tchau Vai Salamence Lembrando que Nossa O Nidoquim O Pokémon de terra Também vai tomar dano Pra arregaçar Ele vai fazer o que? Vamos tentar né Cara É a vida Se eu achar que vai dar muito ruim Eu meto uma Master Bola E tá tudo certo Tá ligado Eu vou pegar De qualquer forma O Articuno Eu vou Não tem erro Entendeu? Então vamos lá Pra Shrine agora Que vamos pegar Nosso Amiguxo Então tá aqui Bonitinha Shrine Articuno O que que eu vou fazer agora? Acho que eu tenho que pegar Essa Orbe E colocar aqui Mano Eu só tô com Um pouquinho de medo Só Só um pouquinho Deixa eu ver se tá tudo certo aqui Master Bola tá aqui Timer Ball Tá aqui Beleza Bonito Alegria Só vai Só Não 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 Metagross não Tá Vamos fazer o seguinte Pokémon Não Vamos tentar Vai que dá Vai que dá certo né Vamos jogar aquela Quick Ball Inicialmente Eu quero O Articuno É bom que ele é nível 70 Achei que ia pegar Mano Olha ele ali Olha o Articuno ali É É Quick Ball Não deu bom não Deu bom não Deu bom não Eu tenho medo De atacar esse cara Com o Metagross Porque o Metagross É boladão Então vamos fazer o seguinte Vai Vai pra morrer Isso e vai Você aguenta bem Bonito Gostei Vamos dar aqui Um Night Slash É Não vai dar muito dano Assim Muito bom Ai doeu Night Slash de novo E vai Eu confio em você Cara Vamos lá Mais um Night Slash Beleza cara Você tá fazendo seu papel E vai Eu confio Eu confio muito Que medo Que medo Tá Beleza Eu vou fazer o seguinte Pokémon Butterfree Butterfree Confio em você agora Não morre por favor Beleza Fight Daquele Sleep Não Butterfree Não Tá Vai Milotic Milotic Segura bronca aí Por enquanto Eu vou ter que reviver Nossa amiga Butterfree Status Restore Não É É Status Restore Né Ah tá O Revive Tá aqui É Butterfree Por favor Não morre de novo Eu agradeço Pela colaboração Butterfree Articula Não mata ela não Articuno Colabora Articuno Pô Assim fica complicado Assim fica difícil A situação A gente vai ser amigo Como Entendeu Eu preciso pegar Capturar você Pra capturar você Eu preciso botar você pra dormir Pra botar você pra dormir Eu preciso da Butterfree E se você ficar matando a Butterfree A gente não vai ser amigo desse jeito Cara Vai não Vai não Tá Beleza Deixa eu Usar umas potes Aqui no Na Butterfree Porque Butterfree Minha amiga Butter Não Ainda não Aqui Butterfree Não Não é Nivile Peg HP Restore Pachão Butterfree Beleza Milotic faz o trabalho Que eu imaginava Pra ele Pokémon Pokémon Butterfree Como é que ele não morre Butterfree Não dá jeito Butterfree só morre Butterfree só morre Assim não dá Joutel Confio em você Joutel Dá aquela Thunderwave Isso Joutel Eu sabia que você ia fazer um ótimo trabalho Meu amigo Vamos lá Vamos tentar aqui primeiramente Vamos jogar uma outra bola nele Né Tá mais fácil de capturar Do que eu imaginava Eu tava com medo de matar esse bicho De começo Vamos lá Não Não foi Joutel Não cara Desculpa Volta Milotic Você vai ter que aguentar bronca agora Confio em você Milotic Por isso você é minha tanque De coração Meu tanque De coração Vamos lá Deixa eu ir lá Vou mandar outra outra bola Tá ligado Eu tô ganhando turno ainda Galera Se você for ver Eu tô ganhando turno Porque é Fugiu de novo Fight O que a gente pode fazer aqui Safe guard Tá Não vai servir pra nada Mas beleza Vamos lá Outra bola de novo Daqui a pouco A gente vai começar a usar Timer Ball Articuno Por que você não usa Agile Quando eu tô com a Butterfree Hein Mardito Fica da mãe Vamos lá Timer Ball Vamos usar Timer Ball Vamos ver se a Timer Ball É mais eficiente Já passou alguns turnos Não Articuno Você tem que ficar dentro da bola Vou explicar pra você É assim ó Eu jogo a Poké Ball em você Você fica dentro da Poké Ball É assim que funciona Cara Vai Timer Ball de novo Ai Torcer 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 Agora vai Ah não Articuno É pra você ficar dentro do negócio Cara É dentro do negócio É dentro do negócio Vamos jogar Eu tenho Timer Ball É bom que eu tenho Timer Ball Tá ligado Não pega nada Eu vou ficar usando Timer Ball Aqui até amanhã Entendeu Você vai ficar dentro do Timer Ball Eu não tô querendo gastar Master Tá ligado galera Então É Timer Ball Atrás de Timer Ball E torcer pra dar certo Level Ball nem adianta Porque ele é nível 70 É só meter aqui o Metagross E esperar pra ver qual vai ser Agora era uma hora boa do Recover Entendeu Era bom ter o Recover aqui Boladão Entendeu Pegar Pokémon é bom Verdade É lógico que o Recover Vai ser muito bom nesse momento Tô vendo que ela com Ela tem Cara Ela tanca bem Cara Timer Ball Esse Timer Ball É pra funcionar melhor Vai Milotic Eu confio Vamos lá Vamos usar aquele Safe Guard De novo Vamos ganhar os turnos aqui Milotic Só pra Timer Ball Ser mais eficiente Beleza Vai Continua aí Safe Guard Confio em você Articuno Para de bater na Milotic Milotic vai ser sua amiga Vai ser sua parceira Continua aí Vamos lá Milotic Você tá ganhando vários turnos aí Pra mim Quanto mais turnos a gente ganhar Melhor Porque quanto mais turno tiver Mais eficiente vai ser A nossa Timer Ball Ele já tá com a vida abaixo Já tá no vermelho Ele já tá paralisado Não tem muito mais Que eu fazer Se eu tivesse um false sweep Aqui O false sweep Eu ia meter nele agora Pra ficar com um Cocuzinho De nada de vida Entendeu Vamos colocar aqui Metagross Metagross Tem que aguentar o tranco Daqui pra frente Não 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 Eu apertei o botão errado Não Eu não fiz isso Eu não fiz isso Eu não fiz isso Nossa velho Não mano Não Eu não fiz isso Velho Não Mano Eu não fiz isso Não Não Eu sou muito burro Mano Eu sou Nossa Eu sou idiota Eu sou idiota Eu sou idiota Nossa velho Não Mano Não Mano Não Não Mano Não Eu vou me matar Mano Eu não fiz isso Metagross Você não fez isso Metagross A gente tem que falar pra mim assim Não ataca Seu idiota Seu animal Não ataca Não Mano Eu tenho que Não velho Eu não fiz isso Mano Eu não fiz isso Velho Eu não fiz isso Velho Eu não Não Eu não fiquei duas horas Pregando uma ordem Demorei um tempão pra achar esse templo Pra matar o Articuno Eu não fiz isso Eu não fiz isso Eu não tô acreditando que eu fiz isso Eu não tô acreditando que eu fiz isso Galera Eu não tenho o que falar mais Eu não tenho o que falar Eu sou muito idiota Então Pode comentar embaixo Hashtag Nofaxo Mula Mula Nofaxo idiota Nofaxo anta Nofaxo burrão Nofaxo qualquer coisa Pode comentar galera Porque pelo amor de Deus Velho Pelo amor de Deus Cara Não 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 Eu matei um Shine Dois episódios atrás Agora eu mato um Não cara Não 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 Eu não falo nada Eu vou terminar esse vídeo aqui Eu vou me matar lá no banheiro Não é possível É mentira de matar Eu não vou fazer nada não Eu só vou dar umas cabeçadas na parede E quebrar minha testa Mano Eu sou muito burro Eu sou muito idiota Muito idiota Mas é isso aí galera Eu vou ficar por aqui Fazer o que? Depois de duas horas de trabalho Jogado no lixo A vida é assim Um dia você faz trabalho Outro dia você caga o trabalho Que você fez Entendeu? A gente vai ter que fazer de novo Capturar mais um monte De matar mais um monte de Pokémon Achar mais um tempo E torcer pra gente Conseguir capturar o bicho Sem matar ele de novo Eu sou muito Então é isso galera Se você gostou Dá o like Dá o dislike Faz o que você quiser Depois desse vídeo aqui Você pode fazer o que você quiser Vou ficando por aqui Valeu, falou e fui